Opa, tudo bem? Eu sou o Nardelli e nesse vídeo aqui você vai ver uma entrevista que eu fiz com um rapaz chamado Marcos de uma empresa que eu conheci, que vem de Tereré na Torre de Chope, que é muito legal, é uma ideia muito bacana e você vai assistir agora a entrevista que eu tive com ele e vai conhecer um pouco da história dele você que tem vontade de empreender, fica essa história aqui no vídeo pra você se inspirar a empreender com aquilo que você gosta de mexer, valeu? Um abraço e bom vídeo pra você! Opa, tudo bem? Eu sou o Nardelli e tô aqui com meu amigo Marcos aqui e se você está no quadro Eu Amo Empreender Eu sou o Marcos, como nós estamos aqui conversando, nós temos uma empresa de Tereré, casa de Tereré, made em Cacual Nós trabalhamos com alguns, tem poucos dias que nós estamos trabalhando, mas nós já trabalhávamos com as ervas Nós vendemos ervas de Tereré em atacado e nós vimos um leque legal pra gente poder estar abrindo hoje É uma loja no centro da nossa cidade, querida Cacual, né? E nós vimos essa oportunidade, um ramo que nós, nem eu gosto muito do Tereré Que foi o meu comércio, acabei implantando essa loja aqui no centro da cidade Eu estou muito contente com esse empreendimento, né? É um empreendimento que eu sempre tive vontade É um ramo que eu sempre gostei desde pequeno e surgiu uma oportunidade de a gente poder abrir uma loja Então, até mesmo, Marcos, você estava falando pra mim aqui e o seu pai brigava que você tomava Tereré demais E você acabou descobrindo um jeito de continuar fazendo o que você gosta, o que você ama Que é tomar Tereré, que é viver nesse mundo com seus amigos e tudo e agora você está ganhando dinheiro Que é uma coisa muito legal, né? Então, a ideia é mostrar pras pessoas, pra quem está vendo o vídeo agora aqui Que você faz uma coisa que você ama, que você gosta, você trabalha aqui das 8 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã E trabalha feliz, né? Trabalha fazendo o que você gosta De onde é que você tirou essa ideia de, fala assim, vamos montar uma empresa do ramo de Tereré, vamos vender Tereré na torre Então, assim, é que nem como você disse, quando eu era mais novo, hoje eu tenho 31 anos Mas quando eu era mais novo, você arruma outra coisa pra você fazer, vai estudar, vai fazer no seu tempo Não, relaxa, eu estou tranquilo, estou pensando na vida e realmente eu estava, né? Aí eu tomava muito Tereré, aí eu casei com meus... eu tinha 26 anos, eu casei E aí sempre, toda semana, duas ervas, comprava, três ervas, quatro ervas Aí um dia meu esposo olhou e falou, me dou conta, você tem que dar um jeito de comprar uma quantidade maior e vende pros seus amigos E aquilo ali veio, assim, deu a luzinha na minha cabeça Eu falei, rapaz, eu vou... eu vou comprar, vou começar a mexer com isso Só que, assim, não foi fácil como eu imaginei, eu imaginei que seria muito fácil Eu estava acostumado com um trabalho, assim, um emprego fixo, um salário fixo todo mês Caindo na minha conta o meu pagamento Então, assim, aquilo ali foi... me acomodei demais, entendeu? E aí eu fui mexer com meu negócio e eu achei que ia ser tranquilo, não foi, gente Não foi, mas o que aconteceu? Eu tive coragem, eu tive ânimo, eu tive força pra poder correr atrás dos meus objetivos Porque eu sempre tinha vontade de ter um negócio e eu não sabia o que seria E aí, no final das contas, eu descobri o que era E era, um exemplo, mexer com vendas e trabalhar com o público Você sempre gostou de se comunicar? Sempre, sempre gostava muito de gente Sempre, sempre gostei de estar no meio de pessoas e tal E o tereré, a erva de tereré, que é uma coisa que eu sempre gostei Sempre tive muita paixão por isso É um negócio que eu acho que traz saúde pra gente O tereré, ele traz, assim, você... Uma saúde mental, você conversa com seus amigos Hoje você tem muita rede social, muita tecnologia Você não tira tempo pra conversar com ninguém O tereré não, o tereré faz com que você converse, com que você sente com as pessoas Se entrose mais Se entrose mais Isso aí, cada dia me dá mais alegria de trabalhar com o que eu faço Agora, uma coisa legal que eu vi aqui, ô Marques Você não vende bebido alcoólico aqui na sua empresa, né? Não Eu vim aqui como cliente, pessoal E observei que as pessoas que vinham aqui Tinha de todas as idades, inclusive crianças Tinha um grupinho de crianças sentadas nas mesas Tomando tereré aqui E a gente via que não tinha um pai por perto Eu vi o pai chegar de carro, deixar a criança E ver que o pai combinou de, ó Toma sua tereré e depois eu volto te buscar E eu achei isso muito legal Você chegou a pensar em colocar bebido alcoólico aqui, alguma coisa Ou você sempre teve essa ideia de ambiente 100% familiar? Não, eu sempre tive essa ideia de ambiente 100% familiar Porque eu já não bebo Então, assim, eu não tenho nada contra quem bebe Não tenho, né? Cada um tem a sua ideia Eu não bebo porque Para mim não foi uma boa experiência Não gostei, né? Já bebi, mas assim Não foi uma boa experiência Então, eu não quero coisas Que eu não gosto Para pessoas que eu gosto, né? Porque para mim todas as pessoas Que têm interesse de vir aqui no meu comércio Consumindo o meu produto Para mim são pessoas que eu tenho uma carisma por elas Pessoas que eu gosto Porque acreditam no que eu acredito Acredito no que eu montei Então eu tenho que ter um carinho Por tantas pessoas que entram aqui na minha porta, né? Uma outra pergunta que eu tenho para você Do dia que você decidiu Não vou ser mais um funcionário Vou realizar o meu sonho de empreender Foi fácil você tomar essa escolha? Como foi para você pedir as contas do seu serviço E pensar assim Agora eu vou trabalhar com o que eu amo Por conta própria Eu vou assumir os meus riscos Então, não foi fácil Que nem assim Na minha cabeça Eu achei que ia ser fácil Mas na hora que aconteceu Eu fiquei assim Abalado, me abalei Eu pensei O que eu vou fazer? Tinha vontade de desistir? Na hora Na hora que eu Como eu comecei em vendas Tipo No primeiro mercado Eu cheguei para o meu cliente E falei Cara, eu nunca vendi Eu tenho um produto que eu quero te vender Só que Eu preciso sem minha ajuda Mas o primeiro que eu fui Ele falou não Na hora que ele falou não Eu pensei Cara, eu tenho que voltar de novo Eu tenho que voltar de novo E ele me ajudou A primeira pessoa que me atendeu É um cliente meu hoje Um cliente muito bom Ele tem um mercado no meu bairro Eu até vou falar Que é o Mercado Martins Ali no bairro Brizão Aqui na Cidade Catual O mercado show de bola O dono de lá Minha TV Eu senti muito carinho Mercado Martins Queremos contar sua história aqui O Mercado Martins É uma história boa também Cara Um cara assim Excepcional Aí Ele me deu Ele falou Não vou comprar hoje Mas daqui 30 dias Você volta Que eu compro O que ele comprou 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 bem E assim Isso me motivou A continuar Eu fui Em um outro mercado Fui em outro Assim A primeira vez Eu não vendi No primeiro dia Eu não vendi O que eu esperava Mas no primeiro mês Eu consegui vender O que eu comprei Eu vendi tudo Aí eu fui Um grande período Assim Um longo tempo A empresa foi crescendo As coisas Eu entregava de moto Eu fazia entrega de moto Amarrava a caixa nas costas Na garupa da moto E entregar Fazia duas vezes E acho Para o cliente Hoje não Hoje a gente tem Uma estrutura melhor Para poder fazer esse trabalho Por quê? A gente se dedicou Tudo o que a gente A gente recebe Todos os recursos Que a gente tenda Para a empresa A gente reinveste Assim Não é fácil Ainda não é fácil Ainda tem muita coisa Para acontecer Mas na minha cabeça Eu tenho certeza Que vai depender de mim As pessoas estão ao meu lado A minha irmã A minha esposa A minha mãe A minha família Me ajudar Entendeu? E elas estão querendo me ajudar E eu estou querendo Me ajudar E está indo ver É isso aí Outra dúvida minha Que eu ouço as pessoas Falando muito Dá para dizer Que o Brasil está em crise? Você acabou de montar Uma empresa Você está completando Os seus primeiros 30 dias Com o seu tereré Aqui na torre E você diria para mim Que está difícil Montar uma empresa Hoje no Brasil Que está difícil Você atentar crise Ninguém tem dinheiro Então você acha Que o pessoal está vindo O pessoal está tomando tereré Tem gente curiosa Quero saber Como é que funciona As pessoas vêm Você como comerciante O que você pode dizer Para quem acha Que o Brasil está em crise Que a coisa está feia E que o comércio Não está vendendo Olha Eu acho assim Que a gente Está difícil Está complicado Mas assim Graças a Deus O senhor tem Uma visão diferente No poder No governo Que quer apoiar As pessoas Que querem crescer Mas assim Vai depender Da sua dedicação Você acordar cedo E pensar Que você Não vai vender Um produto Você vai vender Uma satisfação Para a pessoa Por exemplo Eu tomo tereré Eu fico satisfeito Eu fico feliz Então na minha cabeça Eu vou vender Uma coisa Que vai trazer alegria Para as pessoas Então é isso Que eu venho fazer aqui E isso Eu acho Que a crise Pode dificultar Mas atrapalhar A pessoa A lutar Pelo que ela Acredita Eu acho Que não atrapalha E o nosso país É um país muito rico A gente tem que acreditar Como eu acreditei Se eu acreditei Que o meu país Vai melhorar Você também pode acreditar Todos nós Podemos acreditar Todo mundo Tem condições De ser uma pessoa Muito grande Não você Imaginando Só em recursos financeiros Você dá oportunidade A pessoas também Querendo ou não Eu tive condições De dar oportunidade A mais Duas pessoas Dois colaboradores Nós Entendeu E eu estou muito feliz Por isso E eu quero que Eu não quero crescer Com a intenção Só de ficar rico Mas assim Ajudar mais pessoas Né E também Tem condições Financeiras E tal Melhorar de vida É Melhorar de vida E eu acredito Em o nosso país Eu acredito em você Pode sim Pra gente fechar aqui Marcos Eu queria que você Deixasse um conselho Pra quem está vendo o vídeo Pra quem tem um sonho De empreender Mas talvez Hoje se encontra Naquela situação Que você estava De trabalhar por mês E tem medo De empreender E medo de abandonar o serviço Qual o conceito Que você daria Pra essa pessoa Tem medo Que você Mas tem coragem Tem ter muita coragem Tem fé em Deus E ser honesto Muito honesto A sua necessidade Vai fazer Com que o seu negócio Transpere E querer trabalhar E querer trabalhar Que você vai conseguir Chegar no objetivo Só que seja honesto Honre com seus compromissos Que você vai Vai ir longe Marcos Muito obrigado Por ter me recebido Aqui Quero desejar Um abraço Pra você Sucesso No seu empreendimento Desejo Que dê tudo muito certo Que isso aqui Vire uma rede de franquias No estado de Rondônia E no Brasil também E gente Quem quiser Saber mais sobre o Marcos Quem quiser Saber mais Sobre a empresa dele A Casa do Tereré Pode comentar Aqui embaixo No meu vídeo E tem o Instagram Também né Marcos Que é Casa do Tereré Que atual Tem esse grupo Tem esse grupo Também Marcos Tereré Que atual Pra quem for de Que atual Aqui Na Avenida Porto Velho Qual foi o número A Avenida Porto Velho 2584 Em frente a Roscal Ao lado da Girapé Da Ponte do Açaí De fora Em muitas marcas Então tá Tá bem Bem local Um abraço Valeu E até mais Até mais